Fala galera, não esquecendo, Deus sempre pro meu lugar Esse é o nosso foco, acompanha nós aí Nós vamos ali agora no Brevedere pegar um carro ali Pra colocar o motor, o motor do carro fundiu muitos anos parado E o cliente assolou nós aí E o pau vai quebrar Acompanha aí, vamos lá E é isso aí galera E o pau vai quebrar mais uma vez E vamos lá Vamos lá galera, pode Brevedere aí Pra Xambu E o pau quebrou Esse aí que é o carrinho que nós viemos buscar aqui Nós vamos dar uma geral nele Vamos colocar o motor no bicho E o pau vai quebrar Acompanha aí pra você ver Vamos abrir pra ver como é que ele tá portando aqui dentro Acho que já passei o motor E nós vai dar aquele prato né O cliente O cliente visto Eu hein A cobra Aí galera O motorzão do palio 1.0 Arrancar o cabeçote aí E o pau vai quebrar Vamos lá Quebrou o pistão aqui O pistão aqui virou Tá vendo aí ó Olha lá galera Ó Olha lá ó Mexe dois pistões E um não mexe Tá vendo Os três pistões E um não mexe Então isso aí já era mesmo Vamos botar pra arrepiar agora Vamos lá Acompanha aí Vamos catar as peças lá Vamos botar pra você Galera Então nós vimos aqui O cabeçote ali Aqui tá o As mangueiras O motor da Rank Que eles iam começar a desmontar ele Tá certinho Travar aqui Porque Tá travando E essa bateria tá aqui Mas a gente vai pegar o carro Na casa do cliente A gente tem que fazer Tipo uma vistoria né A gente não tem um check list Mas enfim A gente vê se tá tudo certinho A bateria não tá aqui Vamos ver que vem mais uma caixa ali Vamos ver que que tá faltando Aqui tá Aqui tá os bicos Os parafusos O sistema da injeção É isso aí Galera Parece um quebra cabeça Peça pra tudo quanto é lado Agora acabou de chegar o resto das peças aqui E é isso aí Lá dentro tá o radiador lá Vambora Pau na maca Puxar o bichinho O radiador já tá aí Aqui tá fortando também um trem aqui Mas no final vai dar tudo certo Beleza? Então vamos lá então Vamos puxar o bichinho pra cima agora E botar pra arrepiar Galera Galera Deixa eu explicar pra você o que acontece Nesse caso aqui O cara mandou retificar o motor Pra retificar o motor hoje Menos de 8, 9 mil Não rumo Ainda tem mais a mão de obra do mecânico Isso tudo aquilo Fica nos 10 mil reais O que acontece? Fizemos um preço bom pra ele no motor Vamos colocar o motor pra ele Às vezes tá acontecendo com você que tá na sua casa aí Você tá com o carro aí na garagem E não tem solução pra ele Porque o motor tá muito caro Liga pra gente A gente vai aí Retira o carro Traz pra nossa empresa Coloca o motor E põe o carro pra andar pra você Deixando bem explicado Eu não compro o carro desse jeito Porque senão dá pra entender Que eu tô aproveitando da situação A gente não compra, tá? A gente coloca o motor E facilita pra você pagar Pra você ter o seu carro de volta Beleza? Então acompanha aí Que você vai ver a história disso aí Tá aí Vamos levar pra lá agora E vamos sapecar o motorzão E o cliente vai ficar satisfeito Isso que importa Acompanha aí Vamos lá A nossa única diferença aqui É que a gente pega pra fazer Já nesse negócio de Botar o motor em carro Uma semana na oficina Isso pra mim não existe O máximo é dois dias É um de cada vez Não tem pra rolar mesmo não Acompanha aí No final da história Vai ter todo mundo feliz Aí galera Ó o pau quebrando aí galera Vamos tornar Aí galera Tirando a traca aí galera Faz o traseiro Aí galera Como é que tá sujo aí Aí galera Olha aí como é que tá sujo aí Vai tirar o motor do bichinho Agora aqui Vai ficar zerinho O palinho Acompanha aí pra vocês verem Já demos aquela geral Ficou 100% Tem coisa também que não sai né Mas enfim Aí ó Agora vou mostrar pra vocês galera Uma coisa que aconteceu aqui ó Aí ó Olha o tamanho do romba aí ó Olha o tamanho do romba aí galera ó Buraco do motor O carro quebrou biela O cliente diz que passou na água Aí infelizmente não tem jeito mesmo Isso que se chama calça hidráulico né Vai aí galera Você vê Já era Vai Aí Tá vendo É Você que gosta de ficar andando na água Aí marvado ó Depois dá isso aí ó Ah vai que dá Vai que dá Vai que dá Vai que dá Lá no biduzinho E o pau quebrou E o bom desse aqui Que furou os dois lados né Aí o outro lado aí ó Tá vendo ó Aí ó Olha aí pra você ver É pra arrebentar a boca do balão mesmo Furou e furou bonito Esse aí já era Olha o pistão e tal Tá vendo ó Então Só o outro Vamos lá Vamos dar continuidade no trem Já tá lavado E o pau vai quebrar mais uma vez Vamos lá Aí galera Aí galera Embreagem zera Colarzinho aí ó Vamos lá Tudo certinho Motor etiquetado Bonitinho Isso que é o importante Correia Nova Isso que é o importante Olha o novo Vamos lá Agora vamos colocar esse bichinho lá no palio Zerado É isso aí galera Tiramos Aí ó O bloco aqui Pra você ter uma olhada Aí não tem buraco não ó Fechadinho ó Igual o motor dele que tava aí ó Olha aí pra você ver ó Tá vendo Então Certo é certo Vamos lá Vamos botar pra arrebentar agora E o pau vai quebrar Aí galera Tá quase o bichinho aí galera Agora vamos ligar essas mangueiras aqui ó Que nós vemos que essa mangueira aqui tá meio errada Mas tá quase Tá prontinho Já instaladinho Olha aí galera Isso aí que é o importante ó Certinho Quais Tá quase Falta pouco Falta pouco Da primeira partida Da primeira partida no bichinho Agora mesmo Isso que é o importante Motor zero no palinho aí Vai ficar top É Fala a verdade Se deu probleminha aí Liga pra nós Botamos para arrebentar E o pau quebrou mais uma vez É isso aí Ô galera Então tá aí o palinho Ficou pronto Certo Agora nós vamos dar aquele tapa Nós já jogamos uma aguinha nele Nós vamos agradar o cara aqui Nós vamos pintar essa roda O cara comprou o motor com a gente Vamos botar umas capinhas de roda Vamos dar um trato Você acompanha aí Aí galera Agora o freiozinho aqui Vai ficar 100% ó Que é o que funciona ó Ficar 100% Motorzinho novo Agora ficou top mesmo Olha só pegar e andar Nós já lavamos Tivemos que fazer Agora é dar um trato né Que é agradar o homem É através desse aí Que vai vir no outro Vamos lá A intenção é boa Galera Aí galera Vai ficar zero Zero, zero, zero Aí galera Vai ficar zero Agradar o cliente Fala a verdade galera Aí galera Comprou o motor com nós Nós faz um agrado Escuta aqui pra você ver agora O barulho do bichinho Aí galera É zero Vai É zero Aí galera Aí galera Aí galera Ô galera O motor É 100% zero Liga aí É 100% Nós Demos um trato aí na roda Pro cara Beleza Então galera Deixa aí pra você Que quer comprar um motorzinho Com nós Aqui nós faz o agrado Inscreve-se no canal Ative o sininho E dê seu like Uh Valeu Tchau